Muito boa noite meus amigos, muito boa noite meus irmãos, aqui pra nós é um prazer, muito grande, uma alegria, uma satisfação imensa de poder mais uma vez ter essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando nesta noite de poder pedir licença pra entrar no teu galpão, pedir licença pra entrar no teu rancho, na tua sala, por esse Rio Grande, por esse Brasil, pelo mundo afora aí Ministério de Louvor Culto Campeiro, Deus nos chamou pra nós pregar o Evangelho, levar a mensagem da cruz através do louvor, através da nossa música regional, da nossa música do Rio Grande do Sul e aqui estamos felizes, porque até os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus nos escolheu e quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita, nos dá a ferramenta pra que nós possamos fazer o índice do Senhor Jesus e anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo Louvo a Deus pela vida do Sr. Roberto, quantas vezes lá em Uruguaiana, hoje está aqui dando a honra da sua presença aqui no nosso estúdio, no galpão da amizade, no garrão do nosso Brasil, na cidade chamada Gravataí também louvamos a Deus pela vida do pastor Silvio Rosa, nosso pastor que tem nos apoiado, nos dado toda a estrutura pra que nós façamos esse trabalho à vontade Glorifico a Deus também pela vida dos meus companheiros, Sérgio Couto, que está ali no Bumbuleguer, na percussão Feliz da vida por mais essa oportunidade Também louvo a Deus pelo meu filho, o Gabriel Leiria, que Deus nos presenteou pra nos ajudar neste trabalho E também eu quero nesse momento passar a direção pro pastor Marcelo Gaúcho que está com a direção desse trabalho nesta noite aqui Buenas gauchada, vamos indo nesta direção que já está indo, Couto Campeira Nós aqui somos só instrumento do Espírito Santo Vai espumar o chimarrão, vai roncar o porongo porque o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado e agora em diante aqui neste programa e convido você a fazer o mesmo mas não sei cantar, pastor Marcelo Gaúcho não sei tocar nem colher meu amigo, tu pode fazer a obra do Senhor só clicando aí no compartilhar, enviando para o mundo inteiro pros seus amigos, pros grupos que você faz parte e nós queremos aí chegar nos quatro cantos aonde der oportunidade nós queremos chegar pro nome do Senhor Jesus Cristo e meu amigo, meu irmão enquanto você vai compartilhando vai marcando os seus amigos que você quer que nos conheçam, que nos vejam nós vamos tracar-lhe um gaitaço daqueles de arrancar manchoca a coisa só se for agora que eu ponho ela, velho e o pandeirinho já vai churumingando nas rosetas aí que nem as esporas tinindo e é no balanço da carreta cadeirazinha se ajeita o que é 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 É desse jeito que nós iniciamos o culto campeiro Com uma alegria imensa Porque nós aqui nos lembramos E sempre fizemos questão de lembrar Que o nosso Jesus Cristo não está morto Por isso a nossa expressão não é de luto A nossa expressão é de alegria Porque o nosso Cristo vive, companheiro É verdade, é verdade Então eu quero já de imediato citar a participação dos amigos que estão por aqui Iniciando aqui, eu acho que foi o primeiro a mandar um chasque aqui pra gente Mas quem foi o companheiro aí? Jair Marli Pereira Eu acho que é um casal aqui Lá de Itaia, Itaiópolis, Santa Catarina Mas olha, será que não é pela primeira vez? Se for a primeira vez, o que nós vamos fazer? Ah, vamos sacudir o lenço Mas por favor escrevi embaixo que é a primeira vez Que nós queremos sacudir o lenço Tá bueno? Já chegou também aqui com a gente o Giovanni Ramos Boa noite povo de Deus Opa Se puder, manda um hino bem campeiro para Arroio Grande do Sul Acho que é Giovanni Ramos, acho que é a primeira vez também Giovanni Então se for, escrevi aí que nós vamos sacudir o lenço O Irio Fresen, esse aqui, tá sempre com a gente Ô glória a Deus pelo programa, um abraço pra todos Obrigado O Claudio Miro Gomides Lá de Uruguaiana, se eu não tô enganado meu companheiro Um abraço de volta e meia pra ti A Marlene Nunes O Gustavo Fabián Boa tarde Desde aqui de Uruguaiana Gustavo, Laura e Emanuel Davi Alô meu povo uruguaianense Tá falando um filho desta cidade aí Um taura do Rio Grande Nascido crioulo de Uruguaiana Em barbaridade Marli Terezinha dando boa noite O Eliseu Astolfo Manda um hino para Marmeleiro no Paraná Vamos mandar pro Marmeleiro lá no Paraná Cidade que eu tive Fazendo uma participação Eu não me lembro o nome da igreja Mas eu estive aí nesta cidade de Marmeleiro E foi uma benção Foi muito bem recebido E depois ainda Nos levaram lá pra uma Pizzaria Olha aí E eu fiquei encabulado Comi pouco Mas dei o meu recado Dei o meu recado Na linha planal eu conheço o Marmelo Que pega no lombo do divento Lá na linha planal tem a Marmela Armando Bonizoni Ah seu Armando Seu Nino Do Nino Imóveis Grande Homem de Deus Que Tem um vídeo aí que nós estamos ajeitando Pra rodar aí na página do Culto Campeiro Depois nós vamos estar E é muito válido aí pra pessoa É Escutar um testemunho de vitória Do nosso amigo Armando Bonizoni Um chasco ungido Pra toda a família Bonizoni Inclusive Pro pastor Silvio Rosa Que faz parte da família Bonizoni Ah Chirutaura Renata Maria Boa noite Senhor Só que vocês estão esquecendo Descrivem-a Da onde é que estão nos vendo Por favor Zaquel Pereira De Chaxim Santa Catarina O Júlio César Moreira Paz seja convosco Obrigado Contigo também Paz seja convosco Marlene Nunes Paz pastor Marcelo Deus abençoe a todos os irmãos Irmãos deste Culto Campeiro Já estava com saudade dos irmãos Sou de Santiago Olha Santiagoense Marlene Nunes Maidi Agora o sobrenome aqui me complicou Maidi Wendland Mas que barra Na lê Não é o nó na língua do vivente Rapaz Maidi Wendland Sonora Mato Grosso do Sul Olha aí Na cidade Mato Grosso do Sul Um abraço Se eu falei errado Me desculpe Nós faltamos um pouco As aulas de português Nós estudamos até terça Quarta e quinta Era feriada E não Não deu certo Marlene Nunes Deus abençoe Sempre vocês aí Obrigado Marlene A Renata Maria A Renata Maria está dizendo Que é de Troncoso Bahia Olha aí Pessoal da Bahia Nosso abraço Nosso carinho Lá na linha Planalto Não tinha Troncoso Lá tinha os tramposos Tinha os tramposos Na linha Planalto Júlio César Moreira Daqui a pouco Estaremos no ar Na rádio Porto FM 98.3 Também iremos tocar Os louvorzados do pastor Marcelo Gaúcho Valeu Lá Sabem onde é que ele está Nos escutando Aonde? No Amazonas No Amazonas Não, não, não Parem, errei, errei É Porto Amazonas No Paraná Porto Amazonas Eu não sabia que existia O Porto Amazonas Faltei aula de geografia também O Jorge Oliveira Paz, mano Cheguei, beleza? Acertar O Júlio Coronel Abraço de volta e meia Para ti Marlene Nunes Toca o hino O Homem das Mãos Furadas Faz hora que a gente não toca, né? Vamos atracar Vamos atracar A Maria Cleusa Duarte Para Arroia Teixeira Vamos mandar para Arroia Teixeira Não é onde tem as casas por lá? A tua empresa não é por lá? Terezinha Coronel Abraço Alexandre Oliveira Paz, Senhor Jesus Cristo Meus irmãos Pastor Alexandre Oliveira De São José dos Pinhais No Paraná Eu estou dizendo que o povo do Paraná O povo paranaense Daqui a pouco Nós vamos ter que dizer Mais um abraço Do tamanho do Rio Grande Vamos lá, pastor Silvio Vamos aumentar as orações Para o Paraná Minha tia Jurema E o meu tio Hermes Lá de Balneário Camboriú Acompanhando aqui também O Léo Caminha Boa noite Um prazer estar com vocês Aqui de Berchoga São Paulo Berchoga Júlio Coronel Júlio Coronel Boa noite Meus irmãos Já conectados no telão De 42 polegadas Aqui em Sapucaio do Sul Assistindo em família Aí me agradou Agora espumou o chimarrão Olha os nomes estão crescendo O pessoal está compartilhando Arlindo Almeida Júnior Um de vocês De Alvorada Maravilha O Vilmar Ah não Vilmar Adeliris Maciel De Santa Catarina Mas não disse da onde Agora vamos ter que cantar um hino aí Vamos atender o pedido Então o pessoal que eu pedido O homem das mãos furadas Mais ou menos Dessa vez O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Ele opera a maravilha Ao milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho E o povo passou a pé O homem das mãos furadas É Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas Está passando por aqui O que é que faz? Sinta ele aí Aonde? Sinta ele aí O homem das mãos furadas Ele faz ressuscitar Ele opera o impossível Não há como duvidar Não há como duvidar A viúva de Naim Chora do filho que perdeu Jesus tocou Jesus tocou no esquive E o jovem reviveu E aí? O homem das mãos furadas Está passando por aqui E aí? Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Lázaro estava morto Já fazia quatro dias Também já tinha morrido O que? A esperança de Maria De repente chega o mestre E o que? E disse com voz de amor E aí? O dono sai para fora E o morto ressuscitou O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Sem, sem, sem precisar de misturir Ele dá vista pro cego E expulsa Satanás É um coração que aguente As maravilhas que ele fazia O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Ele foi crucificado Ele morreu Mas ele ressuscitou E está conosco Vivo É desse jeito mesmo É nessa alegria que nós seguimos Porque você sabe como é o culto campeiro É desse jeito Se o vento bater contrário Nós se estribamos Na palavra Apertamos o barbicacho E não voltamos pra trás Você sabe como é que é Cuia na mão Erva na cuia Bomba na erva Água na chaleira Salendo fogo Fogo no diabo É nóis no culto campeiro Nesta segunda-feira Firme Guardantado de cavalo Patássio de avestruz Roncando o porango E arrancando uma de alguma coisa Não é isso aí, minha galerinha Deus o livro Deus o livro Vilmar Falkoski Boa noite Gostaria de escutar O hino do Jair Pires E oferecer pra minha família Que está na escuta Do programa aqui Na linha Sanga Silva Maravilha É a segunda vez Que eu escuto o programa Mas é muito Bom Então Vamos cantar Folha Seca Folha Seca Vai sair daqui um pouquinho Quem mais aqui Marle Cicilva Abraço de Rio Grande Rio Grande do Sul Aí está no Rio Grande Jorge Oliveira Manchequei Matheus Arendt Paz do Senhor Queridos Deus abençoe De Coatiguá Paraná Mais um Paranaense Com a gente Gabriela Alves Paz do Senhor Manda um hino aqui Pra dois vizinhos No Paraná Mais um Paranaense Mais dois vizinhos Agora é três vizinhos Agora é três vizinhos Agora é três vizinhos Jeverson Borges Boa noite Pra Chaxim Santa Catarina Andréia Sayoraia Andréia Soraya Sayoraia Está junto aqui Hã? Não, mas termina com um A Está terminando com um A Sayoraia Paz do Senhor Mas não disse da onde Andréia É essa aí mesmo Helena Paim Graça e Paz Da onde? O Telmo Você viu quem é o Telmo aí? Qual é o sobrenome? Telmo X X É É um nome aí Mas Telmo Eu Sabe que aqui nós Nos portugueses Nós Nós falhemos De vez em quando Ainda bem que nós aprendemos Gauchês É É Ele não pode Mas a gente não está sentando É Olha aí É Boa noite Telmo De Marechal Cândido Rondon Paraná Um abraço Um abraço Um abraço Abençoem a todos Em nome do Senhor Jesus Gostaria de pedir um louvor Abençoado E oferecer para a família Que está reunida Assistindo esse programa Programa? Programa Abençoado agora Aqui em Sapucaia Opa Aham A Andréia Andréia Sayoraia Está dizendo que é de Ascurra Santa Catarina Ascurra Santa Catarina Viana Bah agora Agora me complicou Aqui Eu não vou falar o sobrenome Mas ele botou aqui Paz Cleberson Viana Escutando desde Nova York Estados Unidos Mas sou de Porto Alegre Um abraço Olha aí Nós temos o nosso professor De inglês aqui Como é que tu pode Saludar o Cleberson Viana Hoje ele não quer dar aula Não quer Aprenda Desculpa aí Cleberson Neuza Leal Essa aqui eu conheço A prima do seu Roberto Fontoura Olha aí Boa noite Sendo abençoada De São Paulo Ela está curtindo lá Um abraço Neuza Leal O Edgar Siebe Paz Irmãos em Cristo Equipe do Culto Campeiro Deus abençoe esse programa Obrigado Este é Este é O Geverson Borja Paz o senhor aqui De Chaxim Esse eu já falei Ah O Viana Chualcari Diz para nós Chacoalhar o lenço Chacoalhar o lenço Então É para ti Comanheiro Hoje eu não pude escolher o meu lenço Vem o lenço bem curtinho Tá Então Mas estamos sacudindo Tá O Giovanni Ramos Segunda vez Moro na Segunda vez que eu participe Moro na campanha Em uma fazenda linda E lindo trabalho de vocês Olha aí Obrigado Giovanni Ramos Segunda vez Valeu Obrigado Valeu De novo o Paraná De novo o Paraná É Paraná Marleci Silva De Rio Grande Azuma Dutra Sou de Uruguaiana Pastor Aí que tá Na benção Maria Jurema Minha tia Lá de Camboriú Marlene Nunes Amém Glória a Deus Lília Patrick A mãe Do Patrick Patrick Gaúcho Tá assistindo Um abraço De volta também Agora eu só Antes de tocar o próximo Eu quero falar Eu falei que eu ia Mandar um abraço Pro Patrick Eu tive lá hoje Vegetando ele E ele me fazia Um sinal pra cima Assim com o queixo Aí a mãe dele Diz assim Ele tá mostrando A lâmpada Sinal pra cima Com o queixo É Ele faz assim Pra gente entender O que ele quer falar Então eu olhei Ele queria mostrar A lâmpada Eu digo Mas que lâmpada Diferente Aí ele tava Querendo dizer Que ali naquela Lâmpada Ele nos escuta Olha aí Eu digo Mas ali É Agora tem umas lâmpadas Que tem caixinha de som Sabia As que barba de dano É É de assustar os pelegos Mas é Então ele tá me escutando Hoje lá nessa lâmpada Então o Miguel Nós estamos na lâmpada também Iluminado Nós temos Lampadado É Lâmpada do Serginho Tá aqui Tá E ele E ele quer que ofereça Hoje Os parabéns Pra Mari Pra Mari Jacomelli Que tá Aniversariando Hoje Então eu só vou deixar Aqui quem Quem tá mais Aniversariando Hoje Pra colocar aqui Pra nós homenagear Num bolo só Senão aparece cinco Vocês vão ter que cantar cinco parabéns Um Depois né Então Fazer um parabéns comunitário É Tem que ser tudo junto Tudo junto Então um abraço aí Patrick Gaúcho Uma hora tu vai tá aqui com a gente Tá Desde Coronel Fernandes Rapaz Irmãos Estamos de férias Aqui em Sapucaia Assistindo o Culto Campeiro E recebendo as bênçãos do Senhor Quero pedir o louvor Patastro de Avestruz E oferecer pra toda a família Vai sair Quero dizer irmãos Né Pastora Vera Maia Já está aqui com a gente Tá ali Tranquilo Em intercedendo Por nós aqui Por todos os ouvintes Daqui um pouquinho Ela vai chegar aqui Mostrar essa voz preciosa Que Deus deu pra ela Né E E comentar um pouquinho Do que Deus tem feito E abençoado A vida dela E através dela E contar também Pra nós Alguns testemunhos E Deus vai usar ela Grandemente aí Tá meus irmãos Então Espere daqui um pouquinho Aí que Daqui um pouquinho Ela vai estar com a gente Qual é o pedido Miguel? O senhor Jim Tá ansiado Vamos orar Pra ele se acalmar Jair Pires É o Glória Folha seca pode ser? Folha seca Vamos lá então Quem pediu Jair Pires Tá chegando aí Eu vou para a vida De um homem sem Deus Uma folha seca Caída no chão Uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só penso em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Pobre e miserável Só penso em pecar Aleluia Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problema Tão desanimado Meu viver tristonho Triste solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Almejando aos céus Já não sou a folha Caída no chão Uma folha seca Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só penso em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só penso em pecar Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problema Tão desanimado Meu viver tristonho Triste solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Almejando aos céus Já não sou a folha Caída no chão Uma folha seca Caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só penso em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só penso em pecar Mas vamos aproveitar E já atendendo um pedido Pra quem pediu aí O pataço de avestruz Vem chegando Oi minha amiga Deise Toda a família é coronel Todo mundo no pataço de avestruz Ele pataço Quero te dar um conselho Te explico como é que é Se o vento bate e contrar Chama a Cristina um da ré Quero te dar um conselho Te explico como é que é Se o vento bate e contrar Chama a Cristina um da ré Balança, mas não cai Segue firme com Jesus Qual dentada de cavalo E a pataço de avestruz Balança, mas não cai Segue firme com Jesus Qual dentada de cavalo E a pataço de avestruz Na luta do dia a dia Eu sigo firme na fé Vou sempre rumo à vitória Seja cavalo ou de a pé Na luta do dia a dia Então vá, 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 vá Balança, mas não cai Segue firme com Jesus Qual dentada de cavalo E a pataço de avestruz Balança, mas não cai Segue firme com Jesus Qual dentada de cavalo E a pataço de avestruz E se o mal aparecer na minha frente Eu vou dizer pra vocês Como é que eu faço No demônio eu tô de soco E não tenho medo nenhum Comigo o papo é direto Que nem goela dentro do sul No demônio eu tô de soco Não tenho medo nenhum Comigo o papo é direto Que nem goela dentro Então, então, então Balança, mas não cai Segue firme com Jesus Qual dentada de cavalo E a pataço de avestruz Balança, mas não cai Segue firme com Jesus Qual dentada de cavalo E a pataço de avestruz E a pataço de avestruz Todas as segundas-feiras A partir das oito horas da noite Na página no Facebook Culto Campeiro no seu lar E nas quartas-feiras A partir das dezenove horas Grande Culto Campeiro A partir das dezenove horas Com a palavra da pastora Bárbara Pastor Marcelo E a partir das oito horas Nós estamos aqui Alegre e feliz Que nem pinto no cisco É verdade É, desse jeito mesmo Eu quero aqui mandar um chás Que um vidro para o Ayrton Esperafico Giacomelli Está nos acompanhando Hã? Isso Está nos acompanhando Do lado do Salto do Jacqui Bárbaro O Valdomiro José Barbosa Paz, Senhor meus irmãos Parabéns O hino Homem das Moçuradas Ficou lindo O Valdomiro lá de Campina, São Paulo Vaninho Silva Não sei da onde Mas está junto Vaninho Anilda Oliveira Boa noite Que maravilha esse programa Valeu Não disse da onde também Vamos lá Vamos dizer Vera Lúcia Menezes Oi Paz, Senhor Oi Desde ter Chegaram bem Ah, ele está perguntando Lá para Eu acho que o pessoal Da família Coronel E eu leio o recado Como se fosse para mim Aqui no Culto Campeiras E o recado Passa por nós Aí para o outro Miro Correia Para o Senhor Jesus Irmão Um abraço do Miro Aqui de Ascurra Santa Catarina Aí Miro Um abraço De volta e meia O Ayrton Esperafico Patauce Para o meu sobrinho Patrick Aí de gravata Acabou de sair O Patauce Para o Sérgio Robson Pereira Sou o pastor Robson Pereira Da cidade de Guia Guia Lopes No estado Do Mato Grosso do Sul Agora O pessoal do Mato Grosso Começou a vir junto Legal Então Lembrando meus amigos Se for a primeira vez De vocês aqui No Culto Campeiras Escrevam embaixo Para nós Que nós queremos Sacudir o lenço Homenageando Quem está chegando Pela primeira vez Anderson Luiz Estamos na escuta Em São José Dos Pinhais Paraná Mais um paranaense Mais um paranaense Na divisa com Curitiba Laura Rodrigues da Silva Peço orações Para minha família Então Laura Rodrigues da Silva Ah pessoal A equipe de intercessão Aí Já se coloca em oração Por esta família Tá bom Magno Estivan Estivanen Paz meus amados Magno É um acordeonista Também Lá de Uruguaiana Um abraço Valdir Fagundes Masagulizada Macanuda Olha aí Pastor Valdir São muitos nomes Anilda Oliveira Oi Eu sou de São Miguel das Missões Adoro esse programa Campeiro São Miguel das Missões É terra do Barro Vermelho É terra do Barro Vermelho Barro Vermelho Parece que é barra Que maravilha Lá onde é que saem os fones Para sapão Elisabeth Beliene A paz Sou de Saquarema Estado do Rio de Janeiro Nossa Que lindo Acho que é a primeira vez Da Elisabeth Aqui Então Maravilha Viana Show Show Eu Cari Lá dos Estados Unidos Tá dando risada Pode dar risada Mas fica aí A gente não quer dar aula hoje Meu companheiro Aí dos Estados Unidos A nossa situação é essa Talvez o senhor não saiba O nosso currículo Nós estudemos até terça Quarta e quinta Era feriado Depois que acontece Alguns erros de português Alguns erros de matemática Estamos aprendendo Amanhã tem escolinha Ou é hoje Hoje tem uma escola de português Aqui Hoje Daqui um pouquinho mais Não te assusta Calma aí Tem uma escola de português Hoje aqui Paulo Cipriano Boa noite aqui Do Alegrete Um abraço Valeu Alegretense Edson Ferreira Paz do senhor De Itápolis São Paulo Maravilha O Carlos Barreto Carlos Barreto também É de Rio de Janeiro Agora não me lembro Do nome da cidade Edson Ferreira Tá marcando aqui O nome O Adroaldo Hoffman Isaías Pompeu Tá botando um bonequinho Ali com os olhos fechados Naldir Naldir Novaes Ô Glória Estou assistindo novamente De Itapema Santa Catarina Isaías Pompeu Paz do senhor Jesus Manda um gaitaço Bem campeiro Para nós aqui Em Calmon Santa Catarina Eu estou descobrindo Cidades que eu não sabia Viu pessoal Calmon Santa Catarina Olha aí Deise Coronel Ô Glória O Gil Markel Eita Glória Deus Aleluia Marcos Lima Marcos Lima Lima Um abraço Aí Da dupla Marcos Mesquinhos Diretamente De São Paulo É Mesquinhos Tá escrito aí Né É Marcos Mesquinhos Tá bueno É Mesquinhos Marcos Dos louvores Adoro Culto Campeiro De Bento Gonçalves Maravilha Gente Olha São tantos nomes Aqui Que eu vou ter que Vou ter que Narrar o futebol Agora aqui É Missionária Lia Primeira vez Que benção Missionária Lia Sacudim o lenço Sacudim o lenço Missionária Lia Valeu 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 É Primeira vez Do Marcos Mesquinhos De São Paulo Vamos lá Aí Marcos Mesquinhos Valeu Eu sou o pastor José Mar Da Igreja do Evangelho Quadrungular Da cidade De Fortaleza Dos Valos Fortaleza Dos Valos Eu acho que é a primeira vez Mas confirma Confirma Jadir da Rosa Boa noite Paz o senhor Do Rio Branco Do Sul Paraná Olha tia Vamos botar na lista Quantos paranaenses Tá com a gente Aqui Que não Vai nos surpreender Miguel Manda um abraço Para o Paraná Vamos mandar um abraço Daqui do Rio Grande Para o Paraná Agora entrou Uma do Rio Grande Regina da Silva Oliveira Olá boa noite Caçapava do Sul Manoel Freire Figueiredo Eu sou de Campo Grande Olha aí Vera Lúcia Menezes Desculpe Errei mensagem Programa Benção de Deus Vai lá ver Jefferson Jefferson Borges A primeira vez ouvindo vocês Escutei a rádio gospel Domingo E ouvi o pastor Uma benção Jefferson Borges Então ó Eu tô meio tímido Aqui me arrumaram Um lenço mais curto Que coisa de porco Mas estamos Sacudindo Não não Valeu Tá bom Primeira vez Da missionária ali Já sacudimos um lenço Pra ela José Ramos da Silva De Cambé Paraná Mais um Mais um do Paraná Saudações ao Geraldo Rodrigues da Silva E ao Geraldo Ribeiro Ramos Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais uma Espírito Espírito Vamos lá Eu quero Se o pastor Silvio nos permitir Podemos chamar ela já pra estar junto com a gente aqui Até pra nos ajudar vocalmente E interceder no português por nós Vamos chamar pra cá A pastora Vera Maia Chegue tranquila Vem pra cá Curto Campeiro aqui é desse jeito mesmo Nada é combinado Mas tudo se combina Seja bem vinda Aqui pode pegar esse microfone aqui Pastora Vera Maia Vê se tá ligado o microfone pra ela Acho que agora Agora Bem Eu Dei tantas risadas E coisa boa quando a gente sorri É verdade E existem pessoas Especiais que fazem a gente sorrir E a coisa mais linda que pode existir nessa vida É a gente poder sorrir Oh God E ter alegria E ter vontade de escutar mais, mais, mais Amém Então isso é presença poderosa de Deus também Porque a palavra de Deus diz que Até a tristeza salta de alegria Mas Deus o lê Diante do Senhor, né? Então é a alegria poderosa que está aí E nós nos alegramos muito Poder compartilhar esse momento É muito especial É verdade Que felicidade Felicidade tão grande Tão especial assim Puxa vida E vendo tantas coisas bonitas acontecendo Milagres poderosos de Deus Porque eu sei que a vida de vocês é um milagre É verdade É verdade Que milagre maravilhoso Todos nós sabemos o dia lindo que nós conhecemos ele Não esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá É a coisa mais linda que existe Quando a gente encontra com ele E acaba descobrindo que pode ser amado, né? Isso é muito precioso E serve pra você também, meu amigo Que Deus abençoe você Que você se sinta feliz, alegre Aleluia E de boas risadas Porque rir não faz nada É verdade Pastora Vera agora vai conosco até o final Nós vamos trocando com o verso Charleando em nome de Jesus E com coisa de fundamento É claro A gente dá risada, mas fala sério, né? Nós vamos cantar o zino Alguns que puderam nos ajudar com essa voz Preciosa que Jesus lhe entregou Vai ser uma alegria pra gente Tá bom? Eu não sei o nome desse hino Mas acho que é Eu navegarei Vamos ver Vamos lá Eu navegarei No oceano do espírito Eu navegarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Do oceano do espírito Eu navegarei E ali adorarei Eu adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E encha-me de novo Vem como em Pentecostes E encha-me de novo Espírito, espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E encha-me de novo Vem como em Pentecostes Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Vem como em Pentecostes Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E encha-me de novo Vem como em Pentecostes E encha-me de novo Vamos ver quem é que gostou Vamos ver quem é que vai dar like Caciane Leiria Está com a gente Olha aí O DASTV aqui Manoel Freire Eu moro em Campo Grande Maravilha Altair Pereira Guimarães Altair Pereira Guimarães De Porto Amazonas Paraná Maravilha Edson Silva de novo Novo Hamburgo Gurizada Cristiana Salazarte Páscoa Sorçou de Viamão Manda alô pra todos Da minha família Que estão em Itaqui Vamos mandar Um abraço Um abraço Para Itaqui Grande de Deus É A Elisabeth Beliene Pela primeira vez Ela escreveu aqui então Que que nós vamos ter que fazer? Sacudir o lenço Sacudir o lenço Olha aí ó Ó Ó Ser bem-vinda Já está conosco também aí E o nosso amigo Nosso irmão Brian Steves né Olha aí ó Olha aí ó Ó Pode assumir a técnica aqui Companheiro Fica cuidando pra nós aí O Edgar Listeb Robson Pereira Meu amigo É pastor da Igreja Assembleia de Deus Em Guia Lópolis Em Lópolis Opa Guia Lopes Lopes De Da Laguna Mato Grosso do Sul Maravilha Robson Pereira Moro a 100km do Paraguai E a 400km da Bolívia Olha aí ó Deixa eu ver que nós estamos largando o campo afora né Coisa maravilha né Glória a Deus José Nascimento Estou na escuta E sou presbítero José Valdir Borges Do Nascimento Sou de Chaxim Santa Catarina Valeu Uhum Jair Barros Após o Senhor Irmãos Campeiro Pela primeira vez Deus abençoe vocês Muito linda a programação E manda um hino aqui Pra cidade de São Nicolau Opa Olha aí pessoal de São Nicolau Nosso abraço Nosso carinho Pessoal missioneiro Aí Pastor Avera não Lá pra Pra essas terras de Barro Vermelho Não andaram já por lá Barro Vermelho onde? É Barro Vermelho é aquela região missioneira ali Pega São Borja São Nicolau São alguns anos de Estrada da Fé né Muito, muito, muitos anos andando Juntamente com Elias Maia e E caminhando, cantando e adorando a Deus Isso foi muito bom sempre Conhecendo cada família, cada pessoa, cada irmão, cada pastor Que vitória Que maravilha Puxa vida Encontrar essas pessoas tão lindas né É maravilha né Puxa vida Nos sentimos em casa muitas e muitas vezes Porque é difícil né Irmos pra um lugar e nós nos sentirmos em casa Sim, é verdade É muito difícil Todos nós gostamos da nossa casinha, da nossa caminha Mas encontramos pessoas tão especiais Que não sabem o que vão fazer E a coisa mais linda de poder compartilhar isto Porque nos sentimos em casa Porque nos sentimos em casa Pessoas amadas Que nos recebiam com tanto carinho né Que maravilha Puxa vida É que o povo de Deus tem esse atributo né Que é ser hospitalidade né Hospitalidade né Hospitalidade né É coisa que o gaúcho também é É verdade, hospitalidade É hospitalidade Então aqui Aqui já O pessoal já sabe que eu uso esse ditado aqui Pode chegar O rancho não tem tramela Quem não confia nos dentes Não pode comer costela né E se quer comer costela boa Vai lá no supermercado de Esteves Que encontra carne de primeira qualidade E se disser que escutou a chamada daqui Aí já ganha um sorriso do nosso amigo Leonardo Esteves A do Leonardo Esteves É verdade Já vamos conversar mais com a senhora Vera Só vamos falar aqui quem está chegando com nós O José Nascimento Mande um hino bem avivado para nós Aí Cristina Ardengue A paz do senhor irmãos Cristina Ardengue é aquele que lá de Itacoara O Robson Pereira Conhecia essa live através do Edegar Stieb Olha aí que maravilha Olha aí meu amigo Edegar Stieb É isso aí meu companheiro Vamos largando o campo afora aí Que é fazendo o vídeo do senhor Jesus aí José Ramos da Silva Peço bênção para a família Rodrigues e família Ramos E todas as famílias e também para os amigos Maravilha O Agora me complicou o nome aqui Wilasson Wilasson Nascimento É isso aí Tá bom Jardino da Rosa Cante o louvor Provérbios de Salomão Com o cantor Elias Maia e Vera Maia Olha aí E agora E agora E agora Nós queremos O que agora cantaremos Escute com atenção Olha aí ó Foi na Bíblia Foi na Bíblia que encontramos Provérbios de Salomão Que maravilha O pessoal assim ó Só para nós dizer Que também estava esperando o Elias Maia né O Elias Maia tem que fazer uma viagem de emergência né Isso Uma campanha que ele está então É falta Ele faz falta Mas ele É da casa Ele vai estar Em seguida aqui nos visitando Mas está aqui a sua esposa É Que também canta E tem um testemunho Uma palavra Poderosa das mãos do Senhor Que maravilha Deixa eu só ver aqui mais um pouquinho Com o pessoal Se a gente não cita os nomes Pessoal fica bravo Puxa da minha orelha né Vem que eu já estou com a orelha vermelha aqui ó Antônio Carlos Pardilha Mandando amém Ah O Ayrton Giacomelli Eu Aqui deve ser a esposa ou o filho Eu Giovana Tive o prazer de conhecer a pastora Vera Anos atrás Uma benção divina Olha aí Giovana Giovana Deus te abençoe minha querida Lá do salto do Jacui Alegria meu amor Deus te abençoe Grandemente Que benção dos céus Maria Otília Carvalho Que benção Não disse da onde né Vamos escrever da onde Paloma Salles de Lima Canta o hino Não me vejo sem Jesus É isso aí É Não me lembro Não me lembro Antônio Carlos Pardilha Aqui da Universal da Lapa Paraná Mais um paranaense com a gente aí ó Alian Roberto Maravilha de Deus O Fábio Carvalho Todos os hinos são abençoados Mas cantando Louvando assim Parece que me fortalece mais ainda Glória a Deus Glória a Deus Mas um dos hinos Um dos hinos que nós podemos fazer aqui E nós tentar Não atrapalhar a pastora aqui né Porque não Não ensaiamos Talento poderoso de Deus Mas que foi gravado no DVD No mar Acho que é no mar navegando Que o pastor Elias faz a segunda voz Mas aí nós podemos Ver como é que sai Acho que é um ré maior aí Miguel Ré ou sol? Só tem duas notas aqui No mar Navegando No mar Navegando Discípulos lutando Contra a maré Aleluia Aleluia Lecignant Navegando O Vinho Navegando O Senhor chama Cristo levantando Foi logo mandando E o mar se aqueceu Tudo serenou E a paz voltou Em todos os corações Aleluia Logo o sol brilhou Cristo então falou Não tenha Alte Aleluia Eu sou o Senhor Grande é o meu amor E convosco estou Eu sou o Senhor Grande é o meu amor E convosco estou No mar desta vida Meu barco pequeno Navegando vai Vindo temporal Enfrentando o mal Minha fé Não cai Navego seguro Quando está escuro Eu não digo Não estou sozinha Pois o meu barquinho Dirige o meu Não estou sozinha Pois o meu barquinho Vamos dizer junto Dirige o meu Pai E quem gostou Vai dando like Por aí Mas não dá vontade De parar Mas não dá vontade De seguir essa mesma Aí né Vamos fazer Esse último verso aí Essa última estrofe Será ali Vamos No mar desta vida Meu barco pequeno Navegando vai Vindo temporal Enfrentando o mal Minha fé Não cai Aleluia Navego seguro Quando está escuro Eu não digo Vai Aleluia Não estou sozinha Pois o meu barquinho Dirige o meu Pai Não estou sozinha Pois o meu Barquinho Dirige o meu Pai É, querida De espumar o chimarrão Ou não é, companheira Agora eu já sei Que o pastor Silvio Puxou a mesa Ah Essa que é Barbaridade Esse hino Está gravado No nosso DVD Do culto Campeiro Que nós fizemos ao vivo Primeiro avivamento Cristão de Bombacho Nós tivemos A ideia Provinda do Espírito Santo De homenagear Este casal Que Eu posso dizer Que é um baluarte Da música cristã Aqui no Rio Grande do Sul Que é Elias Maia E Vera Maia Então E sempre que a gente Puder O culto Campeiro Quer homenagear Porque É uma alegria Saber disso E viver isso Isso é muito bom Então nós conversamos Com o pastor Silvio Pastor Silvio Por favor Veja Se o Elias Maia Se a Vera Maia Eles topam participar Com a gente No nosso DVD Para mim Um festão Foi lindo Que coisa linda Olha E as costelas Que tinha esticado Meu Deus Muita coisa eu não lembro Mas a costela Não esqueço Digo de verdade Que Não dava para acreditar Aquelas costelas Estão maravilhosas Descolando Do osso É verdade Saltando Quantas costelas Era Miguel Leiria É pouquinha Só doze Doze né Doze costelas Mais ou menos De quatro palmos De largura É verdade Na média de vinte e dois quilos Cada um Verdade Deus o livro Garei que está dando sede No pessoal Eu passo Eu estou com dificuldade Até hoje Até hoje Estou com dificuldade Não sobrou para os cachorros Não sobrou E então nós homenageamos Este casal abençoado Que muito Muito fazem Pelo evangelho Não é só fizeram Muito fazem Pelo evangelho E as pessoas Tem o costume De homenagear Quando as pessoas Já não estão mais perto Não estão mais junto Então nós fizemos Questão De fazer essa homenagem Ao Elias Mar Que eu era Em Uruguaiana Eu tinha recém Entrado na igreja Mas eu já escutava Falar Na famosa música Lá em Uruguaiana Da igreja Apedrejada Aquela música Maravilhosa Que Até tem Já tem gente Pedindo ela Que eu não sei Se nós vamos conseguir Não sei se nós vamos conseguir A pastora Não sei se está Com a letra toda Na mente Mas me dá Ok Qualquer coisa Mas aí nós podemos Cantar um pedaço Isso Nem que seja o refrão Para o pessoal Dizer assim Mas não atender O meu pedido Deixa eu só ver Quem é aqui Para a senhora Ver o que está pedindo José Ramos da Silva Está marcando Alguns amigos O Jardim da Rosa A cantora Vera Maia Tem CD gravado? Estão perguntando Aqui o Jardim da Rosa Sim Tem o CD gravado Sim Tem o Shekinah Glória de Deus Poder de Deus É um CD Muito lindo E esse Shekinah Tem o segredo Para nós Pastora O Elias Maia Cozinha Olha Ele não está aqui Para você defender Olha que a boca Ele entra Com o bacão na mão Ele corta Uma cebola Muito bem Olha aí Já começou Já começou O pastor Silvio Rosa Está dizendo Que ele faz filé De traíra O filé Exatamente Isso é incrível O filé De traíra Imaginem Traíra Tem tantas pessoas Que dizem Eu não gosto De traíra Eu sou apaixonada Por traíra Os espinhos Com espinho Sem espinho Mas difícil Comer sem espinho Mas com Elias Maia Ele faz traíra Sem espinho Ele tira Ele não se Ele arruma De uma maneira O filézinho Da traíra Tem uma prática É saboroso Ele tem uma prática Tão maravilhosa Eu fico impressionada É a coisa mais linda E a traíra Para mim Eu digo Eu sei que para muitos Não É o melhor peixe Que existe Para mim O senhor Roberto Fontoura Então não sou só eu O senhor Roberto Fontoura Aquele senhor ali também Gosta de comer traíra Sem espinho Também Só que ele tira Os espinhos da traíra Como é aquele negócio Que pinça Olha aqui A Margarete Esteves Está dizendo Admiro demais Esta mulher Glória a Deus Obrigado Margarete Que benção Deus te abençoe Grandemente Uma alegria Muito grande Poder estar aqui Compartilhando com vocês Esse momento Tão lindo Que o senhor Providenciou para nós Isso é festa do céu Que maravilha Aqui também Chegou com a gente O Samuel Ferreira Eita glória Assistindo em Itajaí Santa Catarina Itajaí Santa Catarina Olha que coisa bonita O chefe de bispo Lá de Mato Grosso Mato Grosso Do Sul Campo Grande Eu acho que é Boa noite Para todos Irmãos queridos Pastor José Alcindo Também chegando com a gente O jefe de bispo Espero mandar um alô Para Campo Grande Já estamos mandando Vitor Mendes Gente Olha é muita gente Participando aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar cantar um pedacinho Da igreja apedrejada Lá de Uruguaiana Nem que fosse o refrãozinho Ali para o amigo que pediu Aqui saiu o nome Mas o pastor Silvio Achar para nós aqui Nos cita de novo aí Tá É o Alian Roberto Alian Roberto Maravilha Aí é Roberto Numa igreja da fronteira Deus mandou de tal maneira O poder De gostar E o povo Glorificava Em línguas estranhas Falavam Numa festa Sem igual O inimigo furioso Mandou alguns descontentes Para a igreja Apedrejar Não sabiam Não sabiam esta gente Que este fogo glorioso Ninguém pode apagar Não sabiam esta gente Que este fogo glorioso Ninguém pode apagar Quando terminou o culto Diante do templo Tiraram Tiraram fotografia A mostrar como lembrança Que bem-viva Que bem-viva a esperança Trazendo as marcas da luz Naquela fotografia As mãos de Cristo Jesus Trazendo Trazendo as marcas da luz Naquela fotografia Naquela fotografia Trazendo as marcas da luz Aí coloquem ali Elias Maia Igreja apedrejada Você vai já Cair direto ali Vai ouvir O hino todo Completo Né? Mas nunca tinha cantado Ele que canta Maravilhosamente bem Então Cantei assim Só Deus sabe Mas graças a Deus Que dá certo Né? O Senhor é bom É cheio de misericórdia Então Eu vi essa foto Foi me mostrada Essa foto ali Uma foto Sim, nós temos a foto Impressionante Que é impressionante Aparece o rosto de Jesus Aparece A mão de Jesus O corpo E a mão furada Né? Os sinais do cravo Na foto mesmo Aparece Os sinais do cravo Né? Então foi algo impressionante Naquela época Não tinha essas coisas Hoje tem tanta coisa Né? Tem... As pessoas arrumam Arrumam os olhos Cabelo Arrumam tanta coisa E ficam, né? De um jeito todo diferente Arrumam o cenário Arrumam tudo Naquele tempo Não tinha como fazer um cenário, né? Mas ele é tão lindo Tão especial Que fez todo o cenário daquela igreja E a gente olhando a foto Você vai ver Que até As janelas estavam quebradinhas Quebradinhas Algo muito especial Lindo ali Com a presença amada de Jesus E se você olha Você Que precisa dessa presença Creia Porque hoje está tão difícil O crer, né? Mas creia Ele entra dentro da tua casa E faz um milagre real De presença viva Que maravilha Maravilha mesmo Então A pastora Vera Tem muitos testemunhos Para nos contar Nos acrescentar E hoje É a primeira visita De muitas Que vocês vão fazer Aqui Vera Maia Ali As maias Toda a família Maia canta, né? Todo mundo canta Todos ali A filharada canta Os netos cantam É festa A Bíblia Sagrada Diz que verás Os filhos Dos teus filhos E paz Sobre Israel E ainda falar mais O homem Que enche Deles A sua aljava E a aljava É cinco flechas, né? Nós temos cinco flechas Lá dentro de casa, né? Isso é importantíssimo Isso é maravilhoso Glória a Deus Maravilha Nós vamos fazer o seguinte Vamos cantar Mais um hino Que É a música de trabalho Que a gente está fazendo aqui Que é O Pai Taum Não sei se a pastora escutou Mas vai escutar a primeira vez Mas o refrão Assim que pegar junto aí Faça a voz junto com a gente E depois Nós temos aí A nossa escola De português Nossa escola De português Vai espumar o chimarrão Vamos lá então Pastor Averro Nos ajudando no Pai Taum Assim, ó Tem momento em nossas vidas Em que estremece o galpão Adeus E nessa hora é preciso, ó Firmar o taco no chão Pedir a Deus que não deixe congelar o chimarrão Deus não tarda e jamais erra Está contigo na guerra Fica frio que o Pai Taum O Pai Taum O Pai Taum Fica frio que o Pai Taum Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taum Vamos de novo O Pai Taum Fica frio que o Pai Taum Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taum Fica frio que o Pai Taum Olha só Fica frio que o Pai Taum O Pai Taum O Pai Taum Fica frio que o Pai Taum Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taum O pai tá on, fica frio que o pai tá on Offline nele não fia mais, veste segue e fica dica Fica frio que o pai tá on Fica frio que o pai tá on Maravilha Eu não sei o que é o meu celulite aqui Que ele tá bugando, como é que chama Quando ele para por conta Mas vamos falar aqui Eu consegui pegar a participação da Elisiane Castanho Manda um alô bem bagual aqui pra dois vizinhos Paraná Estamos na escuta José e Elisiane E minha cunhada Eliane, meu sobrinho Elielton E o meu irmão Eliezer Família com E né Eita glória Everton Fernando Demetrio Everton de Rio Negrinho Santa Catarina Família Demetrio Claro Maria Barreto Lá de Quaraíte Quaraí grande de Deus A terra do senhor Roberto Bonocore Bom, se eu esqueci algum nome aí, Gabriel Tu descrevinha pra nós aí Eu quero aproveitar aqui o máximo de tempo com a pastora Vera Que é uma mulher usada nas mãos do senhor Mas nós temos que falar A nossa escola de português Como toda segunda Eu sei que tem gente que pega um papel e uma caneta Pra anotar as palavras difíceis Então, nós já vamos pra vinheta E já já voltamos Cadê vinheta A vinheta E agora A nossa aula de português A palavra de físico Pastor Marcelo Gaúcho Buenas, meus queridos De todos os cantos do Brasil e do mundo Quero vos informar que Uma das grandes coisas que o homem fez É aprender a se comunicar Com os outros E já diziam velho deitado Quem não se comunica Velho ditado Velho ditado Quem não se comunica Se trumbica E quem quer se trumbicar Aí, ninguém, né? Não é bom, né? Então, meus amigos Escutem só Às vezes No processo de conversação Tem alguém que tem um vocabulário mais enriquecido Enriquecido E aí, quando troca as palavras com a gente Tem umas palavras ali Que de repente não faz parte do teu vocabulário Não consegue acunheirar E aí não consegue identificar O que está querendo dizer Aquela pessoa E é por isso que nós criamos Nossa escola de português Com palavras difíceis Na segunda-feira E na quarta-feira O Mobralo Campeiro Mas hoje as palavras difíceis Aqui na escola de português Do culto campeiro E a palavra difícil De hoje Anota aí No teu caderno mental Anota aí Não sei se você já escutou Se não Escutou Vai escutar hoje E vai aprender O que é que significa Ó Palavra difícil De hoje Faz um acorde bonito Incólume 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 Não sabia Não sabe o que significa isso aí Pois eu vou te dizer Aqui na escola de português Do culto campeiro A gente aprende uns com os outros Incólume Incólume Quer dizer Desprovido De ferimento Intacto Ileso E aí como é que nós podemos usar uma frase Pastora É A criança Sobreviveu Incólume Ao acidente Gostou? Se não gostou Não posso fazer nada Era o que tinha pra hoje Incólume Incólume Quer dizer Ileso Intacto Sem ferimento O que tu achou Miguel? Sem machaca Merece um real ou não? Merece É verdade Saiu com lombo liso Sem machucado Não levou talagaço Não levou talagaço nenhum Que barba A Rosa Nogueira Está dando glória A Gisele Soares Marcando aqui A toda a família Demetrio Na escuta Que maravilha Viu? Viu? Agora o professor de inglês Acordou A hora que tinha A palavra Escutando os Estados Unidos Não vai lá nada Pastora Vera Talvez Alguém que nos veja Pela primeira vez E seja um tanto conservador Possa Estranhar Esse jeito Que a gente faz Esse ide do Senhor Mas isso é a coisa mais linda Que vocês fazem Deus determinou isso E sinceramente Amados Eu gosto Tanto De ser de Jesus E ser gaúcha Aleluia Gosto E gosto De ver os causos Os ditos E as coisas lindas Que acontecem E vocês tem uma alegria Genuína Isso importa Essa alegria maravilhosa Que sai de dentro De vocês E contagia Esse é o contágio Que todos nós queremos Dessa alegria maravilhosa Que vocês tem Isso pra mim É muito especial Mas se é feito Nós nos encontramos Naquela campanha Na São José do Norte Vai contar? O Béspedeias Maia E não Só o que pode Conta só o que pode Passou o Silvio Nós não dormíamos A noite inteira O homem começou A contar causa Mas o que foi Que salvou nós Porque tava todo mundo Com medo do tal De Como é que era Do bichinho aquele Escorpião 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 E nós enxergávamos Olhávamos Enxergávamos o escorpião E não era escorpião Era o próprio medo mesmo É Não Ali realmente Ali realmente Nós descobrimos Que o talento Do Elias Maia Não é só cantar E trazer a palavra Contar causa também Contar causa também E nos alegrou muito Ali Foi um tempo De regozijo Foi um tempo De alegria É verdade E o Miguel Não esqueceu mais Ele é uma alegria Muito Preciosa As vezes Nós estamos conversando Porque Vai fazer 50 anos De casados Então Nós estamos conversando Dando risada Na madrugada Que as vezes Nós temos o tempo Da madrugada Nós Começamos a conversar E damos risadas E conversamos E os nossos filhos É a primeira coisa Que eles sempre dizem Ah O pai e a mãe Dão risadas de noite De madrugada A gente escuta Eles dando risada Isso significa Muita coisa Amados É se dar bem É viver bem É Ter carinho É ter amor Então É Deus que faz Estas coisas mesmo É Deus que une vocês É Deus que alegra Ele E ele fala Tantas coisas Importantes E faz a gente rir O tempo todinho Eu vi há muito tempo atrás Uma reportagem linda De um casal Que estava Completando 75 anos De casado Era um casal E eles E ela tinha A risada cristalina E ela fez me lembrar A mim mesma Dando risada Tudo que o esposo Dizia Ela tinha Ela tinha aquela Risada cristalina E eles estavam Tão felizes ali Idosos Que nem nós Mas Mais velhinhos ainda Mas com aquela Genuína alegria De estarem juntos Coisa boa E compartilhar Estar juntos Uma família Casal Tem que estar Junto mesmo Que maravilha Olha aí Já temos Aprendendo Com a experiência Deste casal Que tem aconselhado Muita gente Muitos A viverem Esse tempo Que Deus nos dá Aqui na terra E serem felizes Verdade Pastor O senhor sabe Que a coisa Mais maravilhosa Que existe É que somos Testemunhas De casamento Que dá certo E eu quero dizer Para você Que está aí lutando Não sei da tua Dificuldade Mas Deus sabe Você vai Lutar de novo Vai perseverar E vai guardar A tua família Você vai ser um homem Uma mulher Abençoada Você vai ver isso Porque Aqui tem uma Experiência De quase 50 anos De convívio Não foram Dias fáceis Foram muitos Dias difíceis Mas Deus Esteve presente Em todos eles Tantos Dos alegres Como nos dias Difíceis E ele faz Um milagre Poderoso Na vida De um homem E de uma mulher E faz uma história Poderosa acontecer Pastora Vera Não posso deixar Aqui De Glória a Deus Aleluia De falar O que o Espírito Santo Está me tocando Para dizer Aconselhe ainda mais Esses casais Que estão nos vendo Porque esse tempo De pandemia Fez com que muitos Casais Que trabalhavam O dia inteiro Que só se encontravam Pela noite Convivessem mais juntos E essa convivência Trouxe algumas Felpas Dificuldades graves Que os machucaram E então assim Deixa Deus usar Os seus lábios Com a sua experiência E aconselhar Esses casais Que estão nos vendo Nos ouvindo Quero dizer Quero dizer Quero dizer para você Que o cordão De três dobras Você precisa Adquirir Todos nós precisamos Do cordão De três dobras Uma dobra Sou eu A outra dobra É o Elias E a terceira dobra É Jesus Então esse é o cordão Que você precisa Adquirir Para você ter Sempre Você vai ver Esse cordão Não se parte Não se quebra Porque a terceira dobra Segura firme A primeira E a segunda dobra Lembre disto Ame tua esposa Ame teus filhos Ame teu esposo Insista Invista Talvez você Não recorte Mas quantas vezes Cantamos O hino Da esposa Fiel Aquela que orava Pelo seu esposo Quantas vezes Nós cantamos Eu E o Elias Irmã Que orava E ela Trouxe Para Jesus O seu esposo Então eu quero dizer Para você Não desista Às vezes você diz Eu preciso que orem Por mim Eu não estou conseguindo Entender o meu marido Meu marido Não me entende Não falamos a mesma Linguagem É muito difícil Conviver com ele Com ela Mas eu quero te dizer Uma coisa Aquele que conhece Todas as linguagens Que distribui Todas as palavras Que se chama Jesus Cristo Ele Só ele Entra aí E faz um milagre Muda A tua história Esse Jesus Vai fazer Com que você Compreenda Todas as coisas Teve uma senhora Que disse Eu me sinto Tão burra Meu marido Me chama Tanto de burra E eu disse Tu não é burra Tu é filha de Deus Não deixa mais Queimar o teu coração Com estas palavras Porque você é uma Mulher muito inteligente Peça para Deus Acalmar o coração dele Para que ele Possa Entender O que você Está falando Porque ele Não está entendendo O melhor Meio dele Escapar E dizer Que você é burra Não Você não é burra Você vai orar E pedir que Deus Faça Com que ele Entenda O que você Está dizendo E aí sim Vai ser aquela festa Porque vocês Falavam antes E se entendiam Tão bem Não é verdade? Sim Então Agora é a hora De você pedir a Deus E você peça a Deus também Para Deus entrar aí Dentro da tua casa Não dormir mais no sofá Para que sofá? É tão indigesto Num sofá Que horror É difícil Deitar num sofá Meu Deus Você com uma cama Tão bonita Que você Lutou tanto Para pagar Em quantas parcelas Uma cama especial Você deixa a sua cama E vai dormir no sofá Saia do sofá Vá para a tua cama Deita do lado Da tua princesa Deita do lado Do teu príncipe Não diga Que ele é sapo Não diga Que ela é uma sapa Você vai simplesmente dizer O mundo afora Você não ganha nada Ganha a tua família Ganha o teu lar Ganha teus filhos Ganha a tua esposa Ganha o teu esposo A vitória A vitória é tua Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pastor Silvio Rosa Como é que vamos colocar Essa lamparina Debaixo da cama Tem que colocar no alto Glória a Deus Para iluminar os outros Aleluia Que maravilha Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Já conversou com muita gente Através dessa palavra Falou sim Eu quero que você pense bem Talvez você esteja aí escutando E dizendo Hoje eu acabo com tudo Eu acabo com essa vida Essa farsa Eu atiro no rosto Aquilo que eu quero dizer Vou dizer a verdade Vou acabar com tudo Você não vai acabar com nada não Você vai começar a construir Teu altar se quebrou É a hora de começar a construir Irmãos a obra Porque aquele que envia Fogo dos céus Vai mandar fogo dos céus Sobre você aí Vai derramar sobre a tua vida E vai abençoar tudo E vai secar toda a água Que corria Verdia Naquele lugar Lembra disto Vai te abençoar Cres somente Verás A glória de Deus Que maravilha E nós vamos pegar um gancho Com tudo isso que foi falado Vou pedir para o Miguel Leiria Cantar um hino aqui Que ele fala da família Aonde eu e a família Serviremos ao Senhor Vamos juntos Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com alegria Com alegria Com muito amor Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com muito amor Deus amou o mundo de tal maneira Ele deu seu filho amado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu e minha casa Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com muito amor Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com muito amor Eu vim aqui pra te servir Eu vim aqui pra te adorar O Senhor O Senhor O Senhor me encontrar Que a tua bênção está aqui nesse lugar Eu e minha casa servimos ao Senhor Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com muito amor Eu e minha casa servimos ao Senhor Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com alegria Com muito amor Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria Com muito amor Amém 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 Olha só muita gente aqui comentando, dando glória a Deus por essa palavra Eu tenho certeza que foi o toque do Espírito Santo usando a pastora Vera Amém Amém O José Ramos da Silva dizendo, linda a palavra, eu tomo posse O Nelson Oliveira, glória a Deus A Cássia Bete, glória a Deus O Eloíro de Matos Rios, glória a Deus Amém E o Jadir da Rosa está pedindo para a pastora Vera cantar mais um hino Amém E agora, tem que ver o que está no menu aí É, eu acho que é o Shekinah, né É Eu compus esse cântico ao Senhor Jesus Eu não sabia escrever uma poesia E eu tinha um sonho Eu via Elias Maia escrever tantos hinos lindos Tantas coisas lindas Ai, um hino que me lembro dele Cante novamente Quero ouvir tua canção Doce é o perdão Grande a salvação Cante que teu hino É a mais linda oração Ele vence a negra escuridão Então eu escutava Recebe palavras tão lindas, né Fazem umas poesias tão lindas E engavetam muitas vezes Que pena, né Perdemos a chance de ouvir Mas Eu tinha um sonho E nós fomos a Canasvieira Canasvieira Lá tem uma igreja muito amada lá Que nos recebe com tanto amor Que nos recebe com tanto amor Com tanto carinho E lá na frente dessa igreja Tem uma pedra muito grande E Eu acordei de madrugada com um hino E esse hino Veio E eu falei E eu falei Oh amor E ele dormindo Amor, amor, amor E eu cantando Amor, amor E ele Ahn Ahn Que tu acha amor? Que tu acha? Ahn É muito lindo Dormindo Eu Levantei pé por pé E subi naquela pedrona Saí fora E subi naquela pedrona E lá eu passei A madrugada toda sentada ali E Escrevendo Na minha mente Como disse o Pastor Marcelo Escreva aí na tua mente Né? Então Escrevendo ali Na minha mente E eu Compus Chequinar Glória de Deus Poder de Deus Então Esse é um cântico Que eu quero oferecer A todos vocês É uma bênção E glória a Deus Foi o que o Senhor Jesus me deu Quando eu leio a Bíblia Eu fico pensando No amor de Deus Amor tão grande e finito Que enche a terra O mar e o céu Aleluia Aleluia Tirou o seu povo do Egito Abriu o mar vermelho Israel Passou Aleluia Sem queimar Também Lá no deserto Deu água da rocha E o pão não faltou Aleluia É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Levando o seu povo Pra terra do mar É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Pra terra do mar Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh aleluia Glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus De dia o sol não ardia Pois o povo se escondia Na sombra de Deus Chegna Nem lembrando das grandes riquezas E todas as belezas Que ficaram pra trás De noite o frio não sentia Pois o povo seguia Na chama de Deus Aleluia Chegna E ao todos confiantes De pressa pra terra Do leite e do mel Aleluia É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Pra terra do mar Como é que é? É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Pra terra do mar Ei, deixa-se lá Eu não sei o que é Agora que eu... Agora que eu compreendi Tem a essência do amor De Deus por mim Chegna Que mesmo no sol escaldante A sua sombra vira Sobre mim Aleluia É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Faz tudo novo Faz tudo novo Pra terra do mar Como é que é? É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Pra terra do mar E agora A chequina de Deus A chequina de Deus A chequina de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Pra terra do mar E agora A chequina de Deus E agora A chequina Que mesmo no sol escaldante A sua sombra vira Sobre mim Aleluia E quando a noite é escura E o coração pula No medo Sem fim Oh meu Deus Chegna Do céu desce Chama de fogo Mostrando de novo O caminho pra mim Aleluia É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levando o seu povo Pra terra do mar É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levanta o seu corpo Pra ter medo de Deus Vamos ver só as vozes assim, só as vozes É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Você crê que pode ser tudo feito novo na tua vida? Tenho certeza O Senhor entra dentro da tua casa E muda o quadro Você não gosta mais desse quadro? Agora ele entra junto nesta cena E escreve direitinho tudo que vai acontecer dentro do teu lar É o poder de Deus É o poder de Deus Fazendo tudo novo Levanta o seu corpo Que monte, Pastor Marcelo? Para a terra do mer É quem gostou da like Glorifica, fala com a gente Manifeste aí Porque a maravilha de Deus O chequenar de Deus Já tomou conta do culto campeão Paula Marques Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pastor Silvio, passa pra cá um pouquinho Gabriel, dá só um chasquezinho lá Cuida da técnica um pouquinho Pra nós lá Vamos deixar cair essa live aqui Tá puro demais Tá despumado, chimarrão Olha aqui, muita gente na hora do louvor Aí o poder de Deus Sentiu o poder em casa lá Olha aqui Paula Marques Achei ela aqui O Jadir da Rosa Que pediu pro pastor cantar Dizendo Maravilha de Deus Muito linda a canção A Paula Marques Dizendo Que saudade Me lembrou os cultos Na Embaixadores de Cristo Em São José do Norte A minha avó Amava esse ano A nossa saudosa irmã Lídia É uma muito querida Família muito grande Lá de São José do Norte Que lindo E a Paula Marques Que tá fazendo obra na Sérvia Maravilha Pastor Silvio É a mana Mas barbaridade Que coisa uma séria É uma flor de especial Glória a Deus Essa é a minha irmã preferida Viu só É, exato Porque é tudo homem lá em casa Só ela de mulher Eu digo pra vocês que sou só eu De mulher É só ela de mulher Vou contar o segredo Olha O Eurico Lá de Manoel Viana Tá dizendo Que linda a voz Né Isso que ela nem soltou a voz ainda Olha ela tá Né Segura um pouco mais aí A Lena Vargas Que maravilha Meu Deus Glória a Deus Pastora Acho que é a pastora Lena O Sérgio E a Joana Que maravilha Que canção Que benção A Margarete Lemos Esteves Esta vossa Sua avisa a alma Glória a Deus Ai linda Quem é a Margarete Esteves Hein? Hein? Leonardo Esteves Hein? Brian Esteves O O Valdemir Félix Maravilha A missionária Lia Tá dizendo Maravilha A minha mãe Maria Delules Em casa Tá dizendo Benção pura Ai glória a Deus Minha linda Deus abençoe A Maria Barreto Lá de Quaraí Dando glória O Edgar Esteves Tá dizendo No tempo do mundão A gente ia até clarear o dia Mas com esse louvor Hoje nós poderíamos amanhecer o dia Glória a Deus Maravilha Glória a Deus A Maria Aparecida Oi Onde é Que maravilhas Maria Aparecida Nós estamos aqui Em gravata aí Né E assim que liberar Esse negócio da pandemia Aí nós vamos estar Todos convidados Pra participarem com a gente Viana Schoer Carli Lá dos Estados Unidos Por isso que eu sempre digo Hoje em dia é difícil Ouvir louvores realmente inspirados Por Deus Que saem do profundo da alma Como esse do culto campeiro Glória a Deus Lá nos estates Estão dando glória Por esse nome Glória a Deus Aleluia Jane Nero Zuma Dutra Everton Fernando Demetrio Dirceu Pinheiro São Bento do Sul Santa Catarina Adassa Adassa Amanda Pinheiro Olha gente Olha Adriano Maciel De Pontes Lacerda Mato Grosso do Norte Silvana do Santo Esteves Olha Quem é Silvana do Esteves É a irmã Maninha É a irmã Maninha É a irmã Esteves Pastora Glória a Deus Que maravilha Aleluia Tatiana Araújo Amei O Adriano Maciel De Mato Grosso do Norte Azuma Dutra Faz tempo que eu não ouvi Esse hino Que maravilha Deus continue usando Ungindo E usando essa voz Amém Zuma Dutra Uruguaiana Pastora Vera José Ramos Da Silva Foi muito bom O culto E é o poder de Deus O Sérgio Está dizendo lá De São Bento do Sul Santa Catarina A Paula Marques Está dizendo Quando eu for ao Brasil Eu quero vê-los ao vivo Vai ver Paula Quando chegar para cá Para os lados de Gravataí Ou São José do Norte São José Paula só avisa a gente Quando você vem ao Brasil Avisa aí um pouco antes Que a gente combina Com o pastor Alexandre Lá A igreja E vamos todos para lá E nos encontramos Em São José do Norte O Marcos dos Santos Que é o Lá de São José do Norte Ô Toninho Toninho, é Toninho, o pessoal lá Ligado conosco Que saudade Ô Toninho Que Deus te abençoe Alegria do Senhor Querido Em nome de Jesus E o Jefferson Borges Está dizendo Que lindos esses louvores A Rosemara Maciel Candelária Lá de Candelária Maria Aparecida Sou de Búzios E se eu tivesse asas Meu Se eu tivesse asas Sou A missionária De Búzios Estou Sentindo Deus Parabéns Aleluia É maravilha Aleluia Laura Isabel Que pensa Pastor Silvio Dá uma 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 perguntada Qual é o hino Que vocês cantam junto A gente aqui está Glória a Deus Mas uma coisa boa Aqui no culto campeão Que é assim mesmo Né Tchê É do jeito da nossa terra O pessoal chega aqui E fica à vontade Tenho certeza Que é a minha irmã Né Preferida Porque é só ela Depois tem os outros irmãos Aí se eu disser que tem o irmão preferido Aí dá problema Mas ela posso dizer que é minha irmã preferida Mas ela está se sentindo em casa E ela está bem à vontade aqui Feliz E deixa ela à vontade Para escolher mais um hino Porque São tantos Né É uma coletânea Se eu não me engano É o Jandir Estava falando Que tem muitos LPs CD's Está aí nas mensagens Né E realmente É uma coletânea muito grande Não são semanas e meses Né Andando por aí Louvando o nome de Jesus Mas são anos Bastantes Muitos anos Né Andando por aí Orando Abençoando as pessoas E Esses hinos Esses louvores Têm sido Entuados Né Muitas pessoas Como hoje mesmo Muitas pessoas estão sendo impactadas Aí Mas deixa a pastora Vera À vontade Né pastor Eu vou pedir O pessoal de casa É Para nós passar cinco minutinhos hoje Tá Eu tenho que Aproveitar essa oportunidade Aí da pastora Vera Estar com a gente Né Então Vamos até as vinte e duas e cinco Tá bueno Então tá A pastora Vera É A seu cargo aí O que ele vem pelo espírito É Eu compus agora Um cântico Eu gostaria muito que Mas eu sei que o pastor Marcelo Ele tem um talentão Assim Um ouvido maravilhoso Bem afinado Bem Incrível Que ele é capaz de Ir lá devagarinho Pegando Mas eu quero dizer pra você Que eu Sou apaixonada por Jesus Ele fez Muito na minha vida Se estou viva Porque ele quis Ele sempre esteve por perto Sempre está Eu quero dizer pra você Que esse hino Eu compus Deus Diz bem assim Diz bem assim O que eu preciso O que eu mais quero É o meu Senhor Jesus Minha vida só começa Quando ele chega O meu Senhor Jesus Eu vou Vou correndo para ele Coração Bote apressado Eu vou Com ele ao meu lado Meu amor é só pra ele Vou correndo para ele No perigo No perigo eu perco o medo Ele é o meu segredo De uma vida de vitória Eu dou a minha vida Eu dou a minha vida Eu dou a minha vida O meu Senhor Jesus Eu dou o meu instante Todos os momentos Ele é o meu Ele é tudo o que eu preciso O que eu mais quero É o meu Senhor Jesus Minha vida só começa Quando ele chega O meu Senhor Jesus Meu amor é só pra ele É só pra ele Aleluia Vou correndo para ele Aleluia O perigo eu perco o medo Ele é o meu segredo O teu segredo Viva a vida De vitória Aleluia Aleluia E quem gostou da like Compartilha da glória Aleluia 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 Já vamos, não sei qual vai ser a agenda do pastor Elias, que está em viagem, mas já vamos deixar engatilhado para segunda-feira que vem. Segunda ele já está e nós vamos estar aqui. Não deixa o homem sair de casa. Não, não deixa. Segunda-feira é que? Conversa até a madrugada, contando histórias. Contando histórias. Não deixa ele sair. Não deixa ele dormir. Deixa eu falar aqui, a Maria Jurema, minha tia Elardi, está dizendo que voz maravilhosa, a Rosa K. Ferati, de Alegreta, está dizendo amei. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Então, eu quero dizer para vocês que todas as segunda-feira e quarta-feira, a partir das 20 horas, quarta-feira é um pouquinho mais cedo, a partir das 19 horas, você nos encontra. Siga a nossa página aí, Culto Campeiro, é fácil. Culto Campeiro. Siga a nossa página, se inscreva. E aí tudo que acontecer aqui, você vai saber o que está acontecendo. O pastor Avera vai vir mais vezes com a gente aqui. Então, olha, vai ser benção. E esse hino aí que eu cantei, eu escrevi agora. É do forno. Privilegiado aqui nós tudo. Primeira vez. Lançamento Culto Campeiro. Olha aqui, ó. A Valdomira pede oração para o filho David, que está com suspeita de Covid. Viana, lá de Estados Unidos, está dizendo assim, amém, segue até a madrugada. Tá? O Nelson Oliveira pode ir até mais. Escreveu aqui. A Silvana dos Santos, glória a Deus. O Tirceu está pedindo o trem das doze. O trem das doze vai ficar para a quarta-feira, tá? Quarta-feira o trem das doze. A Maria pode dizer, pode passar do horário, irmão. Ô, glória, nós estamos desse lado só recebendo. Olha aí que maravilha. José Ramos da Silva, agradeço muito a Deus e ao Geraldo Rodrigues da Silva por ter me apresentado pessoas tão abençoadas. Eu e a minha família estamos sendo muito abençoados. Obrigado a Deus e aos pastores, o primo Geraldo Rodrigues Silva. Deus abençoe. Olha, muita gente chegando, está pedindo que a gente passe. E agora, o que eu faço? É, vão ter que deixar para segunda que vem, né? Para você ficar com essa sede. Cascavel, Paraná, Angelita Leal, Ezequias Carvalho. Bueno, ó, a hora passa rápido. E eu quero aproveitar esses cinco minutos que eu pedi de lambuja para a pastora Vera levantar a sua voz em oração e abençoar todos os nossos ouvintes. Você que está aí me escutando agora, coloca a mão no teu coração. Do coração são as saídas da vida. E você precisa de vida, eu sei. A promessa dele que nos daria vida e vida com abundância. Pede para o Senhor agora. Querido Deus, o Senhor entra dentro desta casa, passeia neste lugar. Este lugar não tem sido muito feliz. Porque as pessoas, dentro deste lugar, andam tristes. Afinal, também vivemos em tempos difíceis de tristeza. Onde muitas vidas estão chorando. Pai, entra dentro desta casa e faz a mudança poderosa que o Senhor sabe fazer. Entra na vida deste homem, entra na vida desta mulher. Entra na vida de todos os familiares. Senhor, arranca a tristeza, a angústia, a dor, o desespero. Essa vida está desesperada. Mas que bom, chegou o momento para você viver. Porque Deus é aquele que disse, estou convosco até a consumação dos séculos. Senhor, entra dentro deste coração e muda o quadro. Visita esta família linda. Senhor, eles são tão bonitos, mas nem conseguem mais se olhar. São tão bonitos. Eles encantam quando chegam, mas nem conseguem mais se olhar. Nem se encostar, nem se aproximar. Quão doloroso é, quando isso acontece dentro da família. Deus, entra dentro desta casa. Oh, terceira dobra. Entra dentro deste lar, neste casamento, nesta família. E faz o milagre dentro desta casa. Tu és lindo. Tu és perfeito. Imensurável. Imensurável. Tão grande. Soberano. Cheio de poder. Ele me acha. Oh, meu Deus. Cheia. Ele irá. Oh, Deus. Alcança cada um. Até o mais solitário. Porque tu disseste que até o solitário habita em família. Então, Senhor, entra dentro desta casa e abençoa a vida de cada um, suprindo todas as suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém. Tão importante para Deus. Para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo de inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Eu venho falar. Do valor que você tem. Aleluia. Eu venho falar. Do valor que você tem. Aleluia. Meus queridos irmãos. Não esqueçam. Tudo que foi falado aqui nesta live. E se você achou. Que foi bênção para a sua vida. Ajude outras pessoas a serem abençoadas. Divulgue. Compartilhe esta página. Esta live. Entre em contato com a gente. Se você gostou da pastora Vera Maia. Nós estaremos colocando à disposição. O contato. Como você pode chegar até a pastora Vera. Até o Elias Maia. E lembrando que em nome de Jesus. Na segunda-feira. Eles vão estar conosco aqui nesta live. Mas não esqueça. Que quarta-feira. Depois da manhã. Tem muito mais culto campeiro para vocês. A partir das 19 horas. Tá bom? Pastor Silvio. Obrigado pelo chasque. Por ter agendado com a gente esta. Mulher de Deus. A mana querida tua aí. Que maravilha. Obrigado. Pastora Vera. É um privilégio. Só alegria. É um privilégio grande. Poder estar aqui. Para mim é alegria muito grande. E eu quero agradecer ao Senhor. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe na riqueza e no amor de Deus. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Do Rio Grande do Véio. De Deus a todos aí. Hanta coisa ali. Até quarta. Glória a Deus.